Você tocou há muito tempo instrumental. Como é que era isso? Você faz o som instrumental? É, a gente... Assim, hoje eu já... Por favor, não me peça para tocar mais alguma coisa que instrumental, mas... A gente... Eu estudei muito jazz, então o jazz é muito improviso, tem muita coisa de tema, né? Então, eu toquei muito isso, né? Eu estudei muito isso e tocava um pouco na noite, assim... Você não pratica isso mais? Ah, não, eu parei. Hoje em dia eu componho mais e toco as coisas... Hoje em dia eu tento focar nas minhas músicas e foco também em arranjar algumas músicas cristãs que a gente já conhece e tal. Como? Por exemplo? Posso tocar uma aqui. Pode. Essa aqui é uma música que eu gosto muito. Espírito, Enche a minha vida Enche-me do teu poder Pois em ti eu quero ser Meu espírito Enche o meu ser Espírito, Enche a minha vida Enche-me do teu poder Enche-me do teu poder Pois em ti eu quero ser Espírito, enche o meu ser As minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar Meu coração eu quero derramar Diante do teu Falta As minhas mãos eu quero... As minhas mãos... Aparecem algumas versões que eu faço assim Eu gosto muito de música antiga assim, sabe? Cara, essa música marcou a minha história, marcou a minha vida Eu lembro que a gente viajava... Aparece que até que você está me entrevistando Eu lembro que eu viajava com a companhia ID na igreja, era um grupo de evangelismo de jovens Entrávamos no ônibus na sexta-feira à noite, 40 jovens, íamos para uma cidade próxima E todo mundo assim sedento, buscando Deus E a gente ia para as praças dessas cidades menores Fazia ali uma... Como se fosse uma rua de lazer Com atividades também sociais E convidávamos a comunidade para participar de um culto em uma igreja parceira na cidade E isso marcava muita gente porque a gente se doava A gente se dava, via a realidade das pessoas Entrávamos nas casas das pessoas Eu particularmente visitava os hospitais, que era a minha área dentro do grupo E eu lembro no retorno, na ida e no retorno Eu lembro domingo à noite a gente voltando cansado Porque dormia no chão de igreja, no chão de escola E às vezes dividia... Homens dormiam em uma sala, as meninas dormiam em outra E eu lembro cansado, às vezes domingo à noite Vinha um violão no ônibus e a gente cantando em uma das músicas que me marcou demais Era essa Essa é muito boa Então as canções antigas, e que não são tão antigas assim, né? É São da década de 90, 80 Sim, sim Isso tinha assim uma melodia, um toque Ah, eu gosto muito Era... Não é que a música fosse mais simples, mas não tinha tantos orquestras, tantos instrumentos, né? É, eu acho que a música era mais pura, né? Nessa época Eu não sei se posso falar isso Mas eu sinto uma simplicidade nas composições, nas letras Sem ligar muito para o que... se todo mundo vai cantar Então eu acho que isso é bonito Era uma música feita para Deus que as pessoas cantavam Sim Não fazíamos... não era feita música ou produzidas letras para agradar as pessoas Para elas cantarem e consequentemente Deus fala, ó, que bonito que ele fez, né? É Qual a música que você mais gosta? Minha ou dos outros? Desse tempo aí e tal, ou sua Se você gostar da sua vai ser bom É... cara, tem algumas músicas que eu gosto bastante Mas... A minha esposa não gosta não, mas tem duas músicas que eu falo assim, ó Quando eu morrer no velório eu canto e canto essa música E a Amazing Grace, que é uma outra canção, né? Como eu falo, essas duas não podem faltar Ah, que pedido estranho Não, pelo menos para as pessoas saberem que eu gostava, né? Eu gosto muito de... É... tu é soberano Sim É... é muito bonita Eu gosto dessas músicas antigas mesmo Quem é Deus acima do Senhor Seja engrandecido Você quer que toque alguma? É... a gente está com o tempo Nós vamos terminar com você tocando Hoje você tomou uma decisão bem radical, né, Patrick? Você deixou um trabalho Vamos falar assim, fixo Com remuneração garantida no final do mês É para viver como missionário Isso E a sua mudança de história Para viver como missionário É muito interessante Porque você não é um missionário que vai atrás, no campo, pregando Você usa aquilo, o dom que você tem hoje Deus te deu Isso Que é a música Capacidade de compor De arranjar E como é que você faz isso? Como é que é hoje Você sobrevive? Então, é um desafio Porque, de repente, você pode ser um estímulo Para... Inúmero Você pode ser uma inspiração Para inúmeros músicos Que temem tomar essa decisão Mas com medo do futuro É... Eu acho... Eu acho que... Os músicos cristãos Eu acho que Deus Tem um chamado, assim Para essa galera, assim É... É um desafio falar isso Mas eu acho que... É... Antes eu não pensava, assim Mas eu acho que O lugar de músico cristão É... É adorando a Deus Sabe? Eu acho que... É... É... E também Eu acho que Deus É... O músico pode ter um chamado diferente, assim Eu não discordo disso E... Mas eu acho que O lugar do músico cristão É adorando a Deus E é um desafio viver, assim, sabe? É... É... O chamado que eu tive Foi um chamado muito, muito forte E não teve como fugir Eu a vida inteira Tentei fugir De estar tocando na igreja De fazer o que eu faço hoje Mas teve um tempo Que não teve jeito E que aí você abriu mão de tudo Para viver assim, né? É... E eu não conseguia mais viver Sem ser assim Eu não tinha mais felicidade Eu trabalhava com música Que é a coisa que eu mais gosto Mas não tinha felicidade, né? E quando você vai à igreja Você só toca Ministra, no caso Ou você ensina? Não, tem várias coisas Eu dou workshop também Sobre música Sobre harmonia Sobre violão Eu ministro Às vezes também dou testemunho É... E aí se as pessoas quiserem te convidar Ligam pra você? Isso, tenho contato Pode deixar o seu telefone, cara É... Eu passei pra vocês o contato Que é o e-mail Pode ser por e-mail Que é patrickblancos Arroba hotmail.com Ou o telefone Que é 31-9381-4814 Então o pessoal me convida E hoje eu vivo de oferta Assim, o pessoal me convida Pra ministrar Eu vou Eles dão uma oferta e tal Tem a venda do CD também Que é uma porta legal Assim Você não cobra nada Eles te dão uma oferta É, não tem cachê Não tem mínimo nem máximo Não, não tem mínimo nem máximo Não tem um cachê, não Eu falo assim, ó A igreja Como eu vivo disso Então é legal que a igreja dê uma oferta e tal Mas é um desafio Mas assim Uma palavra de incentivo Para os jovens É que Essa vida é muito curta Para se viver pensando nela, sabe? Deus Eu acho que Na verdade Deus tem Algo que é muito além Dessa vida aqui E a gente tem que viver essa vida Pensando na vida eterna E Não gaste seu tempo Aqui nessa vida Gaste seu tempo Com aquilo que Deus quer Pra que A nossa vida Seja relevante aqui Seja relevante aqui E Que Deus use a nossa vida Pro reino mesmo Eu acho que assim É a forma É a forma mais nobre De se viver É E mais bonita De se viver É, sim Obrigado pela sua presença aqui E nós vamos despedir De quem está em casa Assistindo Mente Aberta hoje Cantando Vamos E aí Vamos aí Aí a sua escolha Tu é soberano Eu vou Eu vou cantar uma música Minha que chama Sião É Essa está no CD Essa não está no CD Mas é uma música muito Que eu gosto muito Ela fala sobre o salmo Que boa, né? Ela fala sobre o salmo 126 Quando o Senhor Trouxe de volta Os que estavam cativos A Sião Então Nós ficamos como quem sonha Então é uma canção Que fala de esperança Uma canção Que fala de perspectiva Na vida E é isso Que fala de esperança Volta Vem sonhar comigo Volta Não é mais cativo Volta Se andando Ainda tem Lágrima e dor Espera Ainda tem Uma canção De alegria Que falar É isso É isso É isso É isso É isso É isso